Olá, aqui é a Angela Natel e estou gravando essa aula especificamente a seu pedido para um estudo a respeito do nome de Jonathan em toda a Bíblia hebraica, em toda a Bíblia no sentido geral, porque esse nome aparece na Bíblia hebraica, o que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Então, eu fiz uma pesquisa exaustiva, ou seja, rastreei todas as ocorrências do nome na Bíblia hebraica, o sentido do nome especificamente, e por isso eu vou fornecer alguns materiais extras para você. Eu preciso avisar que o nome Jonathan especificamente é uma junção, é um nome teofórico, ou seja, um nome que contém o nome de uma divindade dentro dele. Então, começa com Iá, ou Iê, que é a abreviatura de Javé, e Natan, ok? Iá, Natan. E aí, Natan especificamente, eu quero compartilhar a tela aqui com você, só para mostrar, esse arquivo especificamente eu vou disponibilizar na pasta do drive para você. Então, é um arquivo de 110 páginas do Word a respeito do termo Natan, né? E aqui especificamente, nós temos o sentido desse verbo, e é um verbo associado ao sacrifício de crianças na Bíblia hebraica, tá? Porque Natan tem o sentido de dar, de oferecer, de doar, mas ele vai aparecer em textos muito específicos no sentido de oferecer em sacrifício, de ofertar em sacrifício. Vai aparecer em Levítico 18, 21, em Levítico 20, 2, 3 e 4, Ezequiel 16, 21 e também 7, Miqueias 6, 7, tá bem? Mas é importante enfatizar que nenhum desses textos pode ser considerado como se referindo inequivocadamente ao ritual de matar. Então, é uma ideia do sacrifício, esse verbo vai contemplar a semântica do oferecer, do ofertar, do dar em sacrifício. Mas não necessariamente ou sem equívoco se refere ao ritual específico do matar, ok? E aí, essas 110 páginas são todas as ocorrências do verbo Natan no hebraico. Então, tem a referência, então vai ser fácil de você buscar a referência, e o texto hebraico, tá bem? Esse arquivo é um arquivo extra referente ao verbo da raiz que aparece no nome de Jonathan, porque é Jonathan, tá? Então, vai aparecer em inúmeros sentidos. Por isso, o nome Jonathan vai ter alguns sentidos muito específicos, tá? E agora eu quero projetar, eu preparei os slides, para a gente passar em todas as referências referências relacionadas ao nome Jonathan, ok? Especificamente. Muito bem, então, eu vou falar Jonathan, mas não há som de J no hebraico, então o nome vai sempre ser pronunciado como se tivesse um Y no começo, tá? Então, Jonathan, né? Mas é a mesma questão, é um nome comum, dado a homens, e esse nome vai significar Javé dá, Javé oferece, ou oferta, ou sacrifício para Javé, ou oferta para Javé, ou doação para Javé no hebraico. Então, o verbo Natan pode estar ali colocando Javé como aquele que oferece, ou aquele que recebe a oferta, tá bem? Então, vamos para as referências e comentários, todas as ocorrências, né? E alguns comentários são os referentes às figuras que aparecem com esse nome na Bíblia hebraica. Então, nós temos a primeira referência em Juízes 1830, que tem o texto hebraico, e em seguida uma tradução, né? E os danitas ergueram a estátua de Jonathan, filho de Gerson, filho de Moisés. Ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia em que a terra foi para o exílio. Aqui tem algumas repetições, né? Sinto muito. Mas a grande questão aqui é que Juízes 1830 contém uma referência de que Jonathan era o neto de Moisés, filho de Gerson. E nesse sentido aqui, ele vai estabelecer uma linhagem que de alguma maneira vai se tornar uma linhagem sacerdotal, mas não há necessariamente uma referência a Javé, ok? E isso é importante por algumas questões. No final, nos é dado o nome e a genealogia do Levita da narrativa de Juízes 18. Então, você pode depois conferir a referência de Juízes 18 e no final vai aparecer essa genealogia desse Levita, de que família ele é. E a genealogia marca um declínio acentuado. O próprio neto de Moisés é um mercenário sacerdotal, oficiando em um culto que será marginalizado com a centralização do culto a Javé. Ou seja, a partir da centralização do culto a Javé, esse culto que é descrito aqui em Juízes 18 vai ser considerado marginal, vai ser considerado idolatria. Então, aqui tem-se possivelmente um resquício de uma tradição mais antiga em torno da figura de Moisés, porque essa tradição do Levita, apenas duas gerações depois de Moisés, pode ser um resquício da natureza politeísta de um Moisés real, um Moisés histórico, que não tem relação direta com as mitologias do livro de Êxodo. Porque nós vamos ter, por exemplo, lá no livro de Reis, a ideia da serpente de bronze, Nehustam, dentro do templo, como um resquício de uma liderança desse Moisés histórico. E que esse Moisés não teria, de fato, sido um adorador de Javé somente. E aqui em Juízes 18, Jonathan, neto de Moisés, é um sacerdote de outras divindades e que, por isso, pode ser um registro mais antigo e verídico em torno da família de um Moisés histórico. Ok? Eu falo sobre isso no curso de Zacarias, especificamente. A referência ali é o exílio do Reino do Norte de Israel pelos assírios em 721 a.C., o que significa que a história, pelo menos em sua formulação final, teve de ser composta após essa data, a menos que essa anotação final seja um acréscimo editorial posterior. Então, apenas uma observação quanto à data em que esse texto foi redigido. A próxima referência a uma figura chamada Jonathan é 1 Samuel 13, 2. E Saúl escolheu para si 3 mil homens de Israel e 2 mil estavam com Saúl em Miqumás e na região alta de Betel e mil estavam com Jonathan em Guibiá em Benjamin. E o restante do povo ele mandou embora cada um para sua tenda. E aqui nós já temos as narrativas em torno da figura de Saúl, especificamente Jonathan, como o nome de um de seus filhos. E aqui nós temos que ter sempre o cuidado de delimitar a diferença entre a narrativa, entre a elaboração ficcional da família de Saúl e o que poderia ser um indício histórico. No curso Saúl e o usurpador da via, eu trato da questão de Saúl ser possivelmente a representação de um líder verídico. E tem alguns pesquisadores que relacionam Saúl à figura de um líder chamado Labaiú do Levante e que tem registros históricos sobre esse Labaiú. E Saúl é caracterizado de forma muito semelhante à descrita em torno dessa figura histórica chamada Labaiú, um líder militar e que não era um rei de fato. E no próprio curso de Saúl e usurpador da via, eu aponto a questão de que nem na Bíblia hebraica Saúl vai ser completamente chamado de rei, e ele vai ser chamado como um líder, um chefe militar, o Nagui, e ele vai ser designado muito mais em torno da luta armada, representando um Javé mais antigo de tradição guerreira. Agora, em relação a seus filhos, na narrativa bíblica, não há como afirmar a historicidade da figura de Jônatas e dos demais filhos, porque essas figuras vão ter uma função muito específica nas narrativas em torno da figura de Davi. E por isso não há como provar a existência histórica desses filhos de Saúl, ok? Próxima referência, especificamente, é a de 1 Samuel 13, 3, que vai falar E Jonathan feriu o chefe filisteu, que estava em Guibeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. E Saúl tocou o chifre de carneiro, o xofar, por toda a terra, dizendo que os hebreus ouçam. Então, aqui nós vamos ter uma referência de como o Jonathan, na narrativa bíblica, se torna alguém que realiza os desejos do seu pai nas questões de luta armada. Ele é descrito, é caracterizado no texto bíblico como alguém corajoso, alguém que enfrenta os desafios, que cumpre objetivos importantes e que não se importa muito com regras sociais. Isso vai ser mostrado muito nas narrativas em torno da figura de Jonathan, ok? Jonathan matou o chefe filisteu, aqui especificamente nesse texto, e embora o hebraico use a expressão padrão para ferir alguém em batalha, o contexto da subserviência de Israel aos filisteus sugere que esse foi um ato de assassinato com a intenção de desencadear uma rebelião geral. Então, Jonathan entra na narrativa sem nenhuma introdução. Você vai verificar na Bíblia hebraica que ele aparece sendo citado em ação sem nenhuma explicação de quem ele é, exatamente, além de ser filho de Saul, né? Não há uma introdução a respeito dessa personagem, não há uma explicação específica sobre sua caracterização, além de suas ações da narrativa. O próprio rei Neófito parecia um homem bastante jovem, mas com a casualidade da cronologia característica do narrador bíblico. Então, de repente, Saul agora tem um filho adulto que não é introduzido desde o nascimento, que é simplesmente citado já entrando em ação, tá? Então, por isso, muitos estudos que são feitos tentando caracterizar Jonathan desde sua tenra infância, isso são invenções, que o texto não contém essas informações, ok? No próprio versículo 4, vai dizer que Saul matou, embora Jonathan tenha sido o assassino, que foi referido no texto anterior, Saul vai acabar sendo creditado por ele ser o líder político das forças rebeldes. Então, o crédito e a responsabilidade pelo ato de Jonathan vai cair sobre a figura de Saul, que é o chefe político e militar, tá bem? A própria referência que vai aparecer agora, no mesmo capítulo, no versículo 22, e diz assim, E assim, no dia da batalha, nenhuma espada ou lança foi encontrada nas mãos de todas as tropas que estavam com Saul e Jonathan, mas nas mãos de Saul e Jonathan, seu filho. Então, as únicas armas, esse texto vai demonstrar o quanto o exército, esse grupo aqui, era precário, porque as armas que haviam eram somente as armas de Saul e Jonathan. O exército em si não tinha armas, não tinha espadas, não tinha lanças, tá? E o texto vai demonstrar que era uma precariedade, que somente os líderes do povo tinham essa instrumentalidade para a batalha, tá? A próxima referência que cita Jonathan está em 1 Samuel 14, 1. Quando o dia amanheceu, Jonathan, filho de Saul, disse ao rapaz que levava a sua armadura, Venha, vamos atravessar para a guarnição filisteia, que está do outro lado, mas ele não disse nada a seu pai. E aqui, nesse capítulo 14, quero incentivá-lo a ler o capítulo 14 de 1 Samuel, porque é uma narrativa interessante e que pode dar um indício a respeito do nome dessa personagem. Como nós vimos no começo da explanação, o nome de Jonathan, assim como basicamente todos os nomes que aparecem nos textos da Bíblia hebraica, eles são intencionais. Eles têm um porquê, eles não são escolhidos aleatoriamente, principalmente porque nas culturas do Antigo Sudoeste Asiático, os nomes eram escolhidos de acordo com circunstâncias, experiências. Muitas vezes a pessoa mudava de nome de acordo com pactos que eles faziam. E, como nós vimos no início da explanação, o nome Jonathan pode fazer uma referência a um sacrifício a Javé. E eu, particularmente, a partir da narrativa de 1 Samuel 14, eu tendo a compreender que Jonathan se tornou um sacrifício a Javé. Ele foi morto como sacrifício a Javé por várias questões. Primeiro, tem a questão da lei do sacrifício do primogênito, eu falo isso na playlist chamada Sacrifícios Humanos, no meu canal, e que, a princípio, era uma lei de sacrifícios de crianças para Javé. Então, toda a pesquisa relacionada a isso, eu falo na playlist Sacrifícios Humanos, no meu canal do YouTube. E o nome Jonathan é um nome que se refere, tem a tendência de direcionar para esse sentido de uma oferta, um sacrifício a Javé. Eu ficaria sem nenhum tipo de comentário se não houvesse esse capítulo 14 de 1 Samuel. Porque esse capítulo 14, ele vai dar uma justificativa, uma indicação de que Jonathan poderia ou seria legítimo matá-lo. E é como se fosse uma narrativa justificando o nome dele, justificando esse sacrifício, ou, de alguma maneira, usando toda essa situação para, posteriormente, tornar Jonathan uma pessoa que deve passar adiante o reinado e não se tornar rei por direito, porque ele era o herdeiro do trono, ele deveria ser rei após Saúl. E é como se ele não existisse e o direito ao reinado fosse passado para Davi. E Jonathan vai fazer essa ponte. Todas as narrativas em torno de Jonathan vão apontar para o fato de que ele não vai ser rei. E a própria figura de Jonathan vai servir para fazer com que Davi seja visto como um rei legítimo. Então, é uma personagem muito intencional aqui no texto e que merece esse tipo de atenção. Então, nesse caso aqui, você vai ter os soldados de Saúl acampados perto da guarnição filisteia. Eles não atacam, não seguem avante, mas Jonathan simplesmente pega o seu escudeiro, a pessoa que carrega a sua armadura, e diz, vamos lá, e não avisa o pai que vai lá. Tá bem? Então, mas o seu pai não contou. Supõe-se que seu pai o teria proibido, que ele saísse numa missão tão perigosa, mas há também um contraste implícito entre Saúl, sentado sob a romazeira. Saúl vai ser descrito nesse capítulo como um rei passivo, que não vai enfrentar o desafio que deve enfrentar. Em contraste com a figura de Jonathan, porque Saúl é hesitante em agir diante das forças superiores do inimigo, mas Jonathan é preparado para executar um ousado ataque de comando e, por isso, ele seria um ótimo rei e herdeiro, mas a narrativa vai apontar para um juramento que vai dar legitimidade para que ele seja sacrificado, ainda que, na narrativa em si, ele não seja sacrificado. E, de alguma maneira, vai ser implícito que ele não vai ser rei depois de Saúl. Tá bem? Próximo texto é 1 Samuel 14, 3. E aí, filho de Aitub, irmão de Ecabode, filho de Phineas, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, portador do Éfode, e as tropas não sabiam que Jonathan tinha partido. Por que é que tem toda essa explicação de que o sacerdote de Javé, no santuário em Siló, ou Siló, não sabia que Jonathan tinha ido? Por que é que tem essa importância o sacerdote saber? Por isso eu recomendo o curso Saúl e Usurpador Davi, porque no texto bíblico existem dois Javés. Um Javé mais antigo, as tradições mais antigas de Javé é que ele não era um deus acima dos outros, ele era um deus referente à luta armada, à guerra. Essa era a única função do Javé mais antigo e, por isso, outras funções, outras áreas da vida das pessoas eram jurisdição de outras divindades. Agora, quando você entende isso, os textos de Samuel vão trazer essas tradições mais antigas de Javé em torno da figura de Saúl. E os santuários de Javé eram locais em que os sacerdotes davam autorização para os reis ou para as companhias militares. Quando havia uma guerra, o exército e os seus líderes iam pedir ou consultar Javé para ver se iriam ter sucesso ou não nessa empreitada. Porque Javé era um deus guerreiro, então ele é que determinava quem ganhava e quem perdia na guerra. Então, essa notação aqui de que o sacerdote não foi informado que Jonathan foi para a batalha é como se simplesmente Javé não tivesse sido consultado sobre isso. Então, é uma notação importante no texto que não pode ser passada despercebida. A genealogia aqui vai lançar uma certa luz também suspeita sobre Saúl. O sacerdote que o acompanha no campo de batalha e em cujo prognóstico ele confia vai pertencer à casa destruída e rejeitada de Eli. E aí você vai precisar olhar lá no começo, os primeiros capítulos de 1 Samuel que mostram que a casa do sacerdote Eli foi destruída. E são os descendentes de Eli que estão acompanhando Saúl no campo de batalha e que devem ser consultados. Mas essa ideia da consulta Javé tem que ser um sacerdote que Javé não tenha rejeitado. E também é portador do Éfode. O Éfode, só para você saber se é que não tem essa informação. Era o colete sacerdotal. E é interessante que nesse texto aqui vai haver um paralelo entre aquele que porta a armadura e aquele que porta o Éfode que é colete sacerdotal. E novamente o contraste nesse Saúl que confia na adivinhação porque o sacerdote usava um Éfode com pedras de adivinhação. E Jonathan que confia em suas armas. Então vai haver esse paralelo novamente aqui especificamente. Está bem? O próximo texto do mesmo capítulo versículo 4 E na passagem e na passagem pela qual Jonathan procurava atravessar para a guarnição Felicéia havia um penhasco rochoso de um lado e do outro lado. E o nome de um era Bozes e o nome do outro Sené. E aqui novamente a sequência da narrativa do capítulo 14 que Jonathan estava tentando atravessar uma passagem de um penhasco para chegar na guarnição dos filisteus. A passagem pela qual Jonathan tentava atravessar. Os filisteus e os israelitas estão acampados no topo de duas colinas íngremes um diante do outro com um profundo barranco entre eles. Jonathan e seu escudeiro conseguem descer em costas sem serem vistos abrigando-se para se proteger entre os penhascos e sobre as saliências. Mas Jonathan percebe que vai haver um momento de verdade nessa tática pois quando chegarem ao chão do barranco eles vão ficar expostos isso vai aparecer no versículo 8 expostos ao posto dos filisteus de observação. E aí é uma narrativa que mostra a estratégia dele a consciência geográfica dele de exposição que vai determinar a estratégia que ele vai assumir nessa empreitada. 1 Samuel 14 12 fala E os homens da guarnição falaram a Jonathan e ao seu escudeiro portador da armadura e disseram Venham até nós e nós lhe ensinaremos algo. E Jonathan disse ao seu escudeiro portador da armadura Suba atrás de mim pois Javé os entregou nas mãos de Israel. E Jonathan teve certeza de que por eles terem chamado eles Javé estava entregando eles na mão deles. Então mesmo que fossem mais homens Jonathan é caracterizado aqui como alguém sem medo alguém estratégico que vai adiante e entende a estratégia mesmo sem ter pedido autorização para próprio Javé. Tá bem? Em 1 Samuel 14 13 Jonathan subiu sobre as mãos e os joelhos com o seu escudeiro atrás dele e eles caíram diante de Jonathan Jonathan com seu escudeiro acabando com eles atrás dele. Então ele vai seguindo em frente e atacando a guarnição e o seu escudeiro atrás dele terminando de matá-los atrás de Jonathan e assim é que se dá a estratégia dele. Jonathan subiu com as mãos e os joelhos embora não seja fácil construir a tática exata de surpresa a partir dessas descrições essa anotação deixa claro que em vez de subir a ladeira diretamente para o posto avançado filisteu Jonathan e o portador de sua armadura conseguem se esgueirar para um lado e subir a ladeira por um caminho tortuoso se agachando e rastejando para se abrigar entre as rochas e chegarem mais perto do posto filisteu sem serem detectados e assim eles conseguem pelo elemento surpresa atacar o maior número de pessoas. No versículo 14 o primeiro número de mortos que Jonathan com seu escudeiro matou cerca de 20 homens com flechas e pedras do campo a tradução aqui está meio truncada mas eu tentei deixar da maneira mais próxima do hebraico possível ainda fazendo sentido para nós então veja que os dois mataram na narrativa aqui cerca de 20 homens usando não só flechas mas também pedras e tendo um elemento surpresa como vantagem nesse caso no versículo 17 e disse Saúl a soldados que estavam com ele chamem a lista orem e vejam quem se afastou de nós e eles fizeram a chamada e vejam Jonathan e seu escudeiro não estavam presentes e aqui nós vamos ter exatamente quando Saúl vai descobrir que Jonathan saiu e fez o ataque sem nenhum tipo de autorização ou permissão de Saúl que não era exatamente o que Saúl esperava no versículo 29 Jonathan disse meu pai provocou problemas para a terra veja por favor que meus olhos se iluminaram porque provei um pouco desse mel e eu pulei a narrativa eu fui direto para o próximo texto que menciona Jonathan mas deixa só dar uma explicada mas você mesmo pode conferir o capítulo 14 para entender a história basicamente Saúl faz um juramento um juramento de morte para quem quer que se alimentasse naquele período para Saúl era importante esse jejum para que eles estivessem atentos e prontos para qualquer batalha em nome de Javé então Jonathan não estava presente quando Saúl faz esse tipo de juramento esse tipo de anúncio que quem comer nesse tempo vai morrer vai ser executado e Jonathan né cansado do ataque ele vai lá e ele pega o mel que achou comeu né e basicamente agora vai vai ter essa essa narrativa de que Jonathan ele merece a pena de morte por ter quebrado um juramento que Saúl fez na ausência de Jonathan e olha que Jonathan ainda responsabiliza Saúl por os problemas né e Jonathan ainda vai argumentar dizendo olha como o fato de eu comer deixou com meus olhos brilhando eu fiquei mais disposto e fui capaz de fazer o que eu fiz então ele mostra que aquele ritual né específico de Saúl era inútil e essa é mais um argumento que pode se utilizar para questão de que Jonathan é um personagem inventado porque ele vai estar o tempo todo em torno de Saúl como se a existência de Jonathan vai constantemente lembrar o leitor desse texto de que Saúl não merece o trono de que Saúl não é apto de que tudo que Saúl faz é inútil ou impensado então veja que a presença de Jonathan vai sempre destacar contrastar isso para que para que o leitor desse texto seja direcionado a ser menos receptivo para Saúl e quando Davi aparece na narrativa o leitor está receptivo para que Davi assuma o lugar de Saúl é uma forma de manipulação da expectativa do leitor e também de ganhar o público para que não torça por Saúl para que Saúl seja cada vez mais evidenciado como alguém inútil ou inapto para governar tá então isso realmente se você prestar atenção na figura de Jonathan ele vai servir muito para isso para desmoralizar Saúl direta ou indiretamente ok o verbo acar que é usado aqui é duplamente importante etimologicamente ele significa enlamear como em lama num lago portanto aqui é uma antítese a iluminação dos olhos então é como se Saúl enlameou a terra e o mel iluminou os olhos de Jonathan então tem essa antítese essa oposição aqui tá e é também o verbo que e aqui é outro ponto outro ponto importante que parece conectar a narrativa de Jonathan ao sacrifício humano porque esse verbo aqui que aparece na boca de Jonathan é o mesmo verbo que Jefté invoca quando vê que foi sua filha que saiu para cumprimentá-lo em Juízes 11 e 35 e você se juntou aos meus perturbadores o verbo ali é o mesmo que é usado aqui e o verbo hebraico né e nós sabemos que na história de Juízes 11 Jefté por causa do fato da filha dele ter vindo cumprimentá-lo ele tem que cumprir um voto e sacrificar a sua filha então nós temos aqui o paralelo perfeito de Juízes 11 em que Jefté sacrifica sua filha por causa de um voto que ele fez a Javé a ideia de Saúl tendo feito um voto tendo feito um julgamento e tendo que sacrificar o seu filho Jonathan então essa figura aqui é como se ele fosse destinado realmente ao sacrifício destinado à morte está bem então o eco estabelece uma rede de ligações intertextuais com a história de Jefté aqui também um pai que é um líder militar assim como Jefté procura influenciar o resultado da batalha por meio de um voto precipitado que é uma sentença de morte involuntária para seu próprio filho é o mesmo paralelo com a história de Juízes 11 de Jefté aí nós temos no versículo 41 Saúl disse Senhor Deus Israel porque o Senhor não respondeu ao seu servo hoje se há culpa em mim ou em meu filho Jonathan ó Senhor Deus Israel mostra Urim e se houver teu povo Israel mostra Tu mim e a sorte caiu sobre Jonathan e Saúl e as tropas saíram limpas o que que está acontecendo aqui no colete sacerdotal então há duas pedras Urim e Tu mim e essas duas pedras elas são para respostas binárias e Saúl agora precisa descobrir quem comeu quem comeu exatamente quem quebrou o juramento e ele pergunta se a culpa está no povo ou se nele e em Jonathan então ele pega uma pedra para ele e Jonathan e outra pedra para o povo para tirar a sorte ok então Urim e o Tu mim eram dois objetos divinatórios anexados ao Éfade que é aquele colete sacerdotal então provavelmente num compartimento especial eles podem ter sido na forma de pedras ou fichas com letras eles forneciam indicações binárias né então assim a pergunta dirigida ao oráculo tinha de assumir uma oposição que pode ter sido enfatizada pelo fato de que Urim e Tu mim começam respectivamente com a primeira e a última letra do alfabeto hebraico então Urim começa com Aleph a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tu mim começa com Tav a última letra do alfabeto hebraico e vão responder de forma binária por sorteio tá no texto que segue diz que a sorte caiu sobre Jonathan e Saul é Jonathan não Jonathan Jonathan tá é no português vai variar mas é sempre Jonathan ok que é Jonathan a mesma expressão de ser pego pela sorte que foi usada para eleição de Saul se repete aqui na devolução da maldição sobre Jonathan e é importante lembrar que 1 Samuel 8 no início você vai ter a escolha de Saul como rei vai também ter esse sorteio e a mesma expressão que cai aqui especificamente para Jonathan e ele né muito bem 1 Samuel 14 42 e Saul disse lance entre mim e meu filho Jonathan quando a sorte cai sobre ele e o filho agora ele usa as duas pedras para saber se foi ele ou o filho e a sorte caiu sobre Jonathan então lance entre mim e Jonathan como o urinho e o tumim podem fornecer apenas respostas binárias tem que jogar novamente para ter essas duas outras alternativas e obter a resposta exata tá bem no 14 43 vai ter Saul disse diga-me o que você fez e Jonathan me contou e disse de fato eu provei da ponta do cajado que estava em minha mão um pouco de mel aqui estou eu pronto para morrer e aí nós temos a ideia né a legitimidade da ideia do sacrifício ok Jonathan começa admitindo claro enfaticamente a responsabilidade usando o infinitivo absoluto pelo verbo provei provei literalmente ele repete né mas ele escolhe com precisão o verbo mínimo provar em vez de comer e retém-se o objeto mínimo um pouco de mel para o final da frase então a construção da fala dele é como se ele estivesse disfarçando a gravidade do que ele fez tá ou a interesa do que ele fez no 44 Saul disse que Deus me faça o mesmo e ainda mais pois Jonathan está condenado a morrer veja aqui que esse capítulo é um capítulo completamente dedicado a estabelecer a legitimidade da morte de Jonathan por isso o nome dele tem toda a relação com esse capítulo e por isso a figura dele é mais provavelmente construída para enfatizar que Davi é que deve ser o próximo rei não ele o próximo texto 45 e as tropas disseram a Saul porventura morrerá Jonathan que fez esse grande resgate em Israel não permita Javé vive que um só fio de cabelo da sua cabeça caia no chão pois foi com Deus que ele operou esse dia e as tropas salvaram Jonathan e ele não morreu e aí você vai ter uma reviravolta na narrativa de que o povo não queria que Jonathan morresse e queira ou não esse é mais um reforço da inutilidade de Saul veja que a promessa o juramento de um rei de um líder militar com o Saul foi simplesmente ignorado por causa da voz do povo então isso já é um prenúncio de que Saul não tem legitimidade mais de que o povo é que vai decidir quem vai ser o próximo rei e por isso quando Davi for uma personagem proeminente na narrativa e o povo estiver do lado de Davi quem está lendo essa narrativa não vai ter problema nenhum em aceitar isso aqui já é um prenúncio disso como vários comentaristas observaram essa é uma inversão exata do incidente após a vitória de Saul sobre Naás em que as tropas tentaram matar os dissidentes e Saul salvou suas vidas agora ele se tornou um autocrata severo e a popularidade bem merecida de seu filho com as tropas salvou o príncipe e aí você vê novamente esse contraste Saul é retratado como um autocrata e o povo é que salva o líder que eles escolhem isso vai ser um prenúncio sim da escolha e legitimação do rei Davi posteriormente em 1449 os filhos de Saul eram Jonathan Isbe Malquisua e os nomes de suas filhas Merabia primogênita e Mikau a menor e novamente Mikau vai se tornar também outro elemento nativo para legitimar Davi como rei porque ela vai ser dada em casamento a Davi e de alguma maneira Davi entra para a família do rei do líder militar toda essa notícia sobre a família de Saul e suas conquistas é colocado como um marcador formal de conclusão do corpo da história de Saul o que se segue é o episódio que o desqualificará definitivamente para o trono aos olhos de Samuel e então Davi entrará em cima então veja que há toda uma preparação narrativa que os redatores estão colocando e é importante lembrar essa questão que no antigo sudoeste asiático a literatura a literatura hebraica começa a ser produzida a partir do século 8 antes da Era Comum não antes disso e outra questão importante é que a escrita era privilégio de pouquíssimas pessoas na sociedade e a maior parte da população inclusive os reis não sabiam ler eram os escribas uma elite específica que tinha acesso à escrita e o material de escrita também não era muito acessível então quando há uma narrativa desses textos antigos a gente tem que sempre lembrar disso porque as escolhas são muito precisas nada é escrito por acaso nada é escrito ah não tinha o que colocar colocou isso não tudo é muito bem escolhido exatamente por causa da escassez do que se tinha disposição para escrever e registrar mas esses registros é que vão legitimar a história posteriormente ok o episódio em que Saúl pronuncia uma sentença de morte sobre seu filho e herdeiro anuncia o encontro climático com Samuel sobre Amalek no qual o profeta pronunciará o fim da incipiente dinastia de Saúl por fim Saúl e Jonathan as partes indicadas conjuntamente pelo primeiro lançamento do Urim perecerão em batalha no mesmo dia e isso é um prenúncio de que Saúl na verdade Shaú em hebraico que tem relação com o verbo consultar e também tem relação com o Sheol o mundo dos mortos e Jonathan ou sacrifício para Javé os dois ambos relacionados à morte tem os seus nomes tem alguma relação com a morte com o sacrifício ou com o mundo dos mortos vão ter um destino já determinado que a sua família não vai permanecer no governo ok muito bem primeiro Samuel 19 1 vai citar então Saúl disse a Jonathan seu filho e a todos seus servos para matarem Davi e aí quando chega nessa parte da história nós já temos um Saúl enfurecido e querendo se livrar desse concorrente que surge nas narrativas mas Jonathan filho de Saúl gostava muito de Davi e Jonathan disse a Davi Saúl meu pai quer matá-lo por isso agora vigie ore pela manhã e fique em um lugar secreto e se esconda e eu por minha vez sairei e ficarei ao lado do meu pai no campo onde você está e falarei de você para meu pai e se eu vir alguma coisa lhe direi então você vai ver que essa figura de Jonathan e especificamente vai se afeiçoar a Davi e vai protegê-lo então veja que agora essa figura que era para ser o herdeiro o próximo rei ele naturalmente vai aceitar que outro seja rei no lugar dele ele vai proteger esse próximo rei então fazendo com que a própria narrativa seja construída e direcionada para favorecer Davi e Jonathan falou bem de Davi a Saúl seu pai ele disse não se ofenda o rei contra seu servo Davi porque ele não o ofendeu e suas ações têm sido muito boas para com o senhor e ele tomou a sua vida em suas mãos e derrotou o filisteu e Javé deu uma grande vitória a todo Israel vocês viram e se alegraram e por que se ofenderiam com sangue inocente para matar Davi sem motivo aqui Jonathan é colocado como a figura de intercessão por Davi ele vai diante do pai e confronta esse mal estar esse sentimento de raiva de competição de Saúl e nesse ponto da narrativa Saúl aceita a intercessão do filho olha só e Saúl deu ouvidos a voz de Jonathan e jurou vive Javé que ele não morrerá então Jonathan chamou Davi e Jonathan lhe contou todas essas coisas e Jonathan levou Davi a Saúl e ele o serviu como nos tempos passados então ainda nessa altura da narrativa Saúl ouve a intercessão de Jonathan por Davi e novamente aceita Davi em sua corte né mas vai haver uma outra reviravolta né de acordo com a prática bíblica de usar epítetos relacionados para enfatizar um ponto temático Jonathan é identificado como filho de Saúl no exato momento em que ele toma Davi contra seu pai tá e isso é importante porque Jonathan ele vai ser chamado de filho de Saúl ele teria direito ao trono mas ele não é em momento algum indicado para isso tá e o poder real de Saúl é palpável no diálogo de Jonathan com Saúl pois o seu próprio filho tem o cuidado de se dirigir a ele pelo título da terceira pessoa de forma reverente que o rei não se ofenda então você vê essa a questão do poder ali do jogo do poder muito bem identificado no próprio diálogo entre pai e filho Saúl deu ouvidos a voz de Jonathan e jurou a paranoia e as explosões descontroladas de Saúl que são evidenciadas exatamente para que o leitor tenha rejeição contra Saúl né se manifestam em um ciclo intermitente ele é receptivo à voz da razão e da consciência e jura presumivelmente de boa fé não prejudicar Davi mas outras evidências do brilhantismo militar de Davi vão desencadear outra rodada de impulsos violentos em consequência nessa sequência da narrativa Davi oscila entre ser uma pessoa proscrita e alguém que Saúl espera que seja um membro fiel de sua corte e de certa maneira isso vai alternar até culminar numa completa oposição entre Saúl e Davi e Saúl se irritou com Jonathan ele disse ó filho de uma mulher perversa e desobediente não sei porque você escolheu o filho de Jessé para sua própria vergonha vergonha da nudez de sua mãe e aqui eu trouxe tradução literal do texto hebraico porque são referências importantes no imaginário cultural da época a forma como Saúl chama Jonathan por proteger Davi então ó filho de uma mulher perversa e desobediente todas as traduções do inglês e a maioria em português também tratam esse último termo hebraico mardut como rebelião derivando-a da raiz de rebelar sim hebraico mas essa forma com o sufixo ut de abstração seria anômala no hebraico enquanto a vocalização do texto recebido produz uma palavra hebraica bem conhecida no hebraico rabínico que vai significar disciplina então o ideal é perversa contra a disciplina ou desobediente por isso eu escolhi nessa tradução trazer a ideia de desobediente porque no hebraico vai dar essa ideia então é uma forma de marginalizar a mãe de Jonathan então ainda tem a expressão a vergonha da nudez de sua mãe isso é bastante violento e nudez refere-se à parte sexual tá então vai ser uma expressão tabu aqui que Saúl vai invocar quando o Saúl denuncia Jonathan por deslealdade até a vergonha da nudez de sua mãe o termo se aproxima de uma expressão que é um desrespeito e beira a obscenidade tá pois referências às nádegas da mãe são usadas em árabe em outras línguas então ele está realmente trazendo uma obscenidade quase falando um filho da puta pra ele tá é basicamente nesse nesse esse peso do termo da expressão que Saúl fala pra Jonathan por causa da proteção de Jonathan por Davi né 1 Samuel 21 cita Jonathan Davi viu que Saúl tinha saído em busca de sua vida e Davi estava no deserto de Zif no bosque e Jonathan filho de Saúl levantou-se e foi ter com Davi no bosque e lhe pediu que se animasse em Javé e disse-lhe não temas porque a mão de Saúl meu pai não te encontrará não o encontrará e você será rei sobre Israel e eu de minha parte serei seu vice-rei e até Saúl meu pai sabe disso e aqui é um texto muito interessante porque Jonathan coloca Davi acima dele acima de todos como se fosse um rei legítimo e Jonathan cita como se ele pudesse reinar junto com Davi mas Davi sendo seu superior e de certa forma isso sai dos padrões de que o filho legítimo de um rei possa ser o vice-rei de um outro homem que não é legítimo ok então essa é mais uma justificativa um argumento a favor de que a figura de Jonathan existe na narrativa para fortalecer e legitimar o direito de Davi sobre o trono eu de minha parte serei seu vice-rei então pela segunda vez Jonathan faz um pacto com Davi no qual ele admite que é Davi quem herdará o trono veja que há uma legitimação nesse discurso há um padrão de repetição incremental aqui e somente agora Jonathan especifica que ele será o vice-rei de Davi literalmente o segundo não é vice-rei o termo em hebraico mas é segundo Mishnê eu serei o segundo mas essa é uma elipse de Mishnê Lemeler segundo para o rei o fiel Jonathan persiste em sua ingenuidade imaginando que poderá servir como vice-rei de seu amigo que também é o homem destinado à dinastia que Saúl teria estabelecido esse episódio tem uma plausibilidade narrativa Jonathan primeiro confirmou um pacto com Davi quando ele disse que ele deveria fugir de Saúl agora sem dúvida com algum risco para si mesmo ele é impelido a procurar o fugitivo e sitiado Davi para lhe assegurar a sua lealdade contínua e encorajá-lo em sua diversidade mais uma vez como é característico a resposta de Davi a Jonathan não é relatada é interessante que em todas as vezes que Jonathan fala coisas para Davi na narrativa não há resposta de Davi para Jonathan então é mais um reforço de que a existência dessa personagem está ali para legitimar Davi não há uma interação entre eles necessariamente é Jonathan que fica reforçando essa legitimidade de Davi no trono aí nós temos 1 Samuel 23 e 18 os dois selaram um pacto perante Javé e Davi ficou no bosque mas Jonathan foi para sua casa nós temos aqui esse pacto entre Davi e Jonathan eu vou falar no final sobre a relação dos dois segundo Samuel 1 4 vai tratar Davi lhe disse o que aconteceu ore diga-me e ele disse as tropas fugiram da batalha e também muitas das tropas caíram e morreram e também Saúl e Jonathan seu filho morreram quando Davi fica sabendo da morte de Saúl e Jonathan que morreram em batalha lembrando que como se o destino deles estivesse selado pelo narrador por causa dos seus nomes então as palavras que ele usa me, raiá, radavar são idênticas daquelas ditas ao mensageiro que traz a notícia da derrota desastrosa para Eli em 1 Samuel 4 16 então há vários outros ecos aqui daquela cena anterior como uma desgraça aconteceu como se a Javé tivesse se ausentado algo bem terrível mesmo no 1 5 2 Samuel 1 5 Davi perguntou ao rapaz que ele falava como sabe que Saúl morreu e Jonathan seu filho aí a repetição dessa frase como observou Folkeman chama atenção para o ato de contar e ao enfatizar esse ato pode nos fazer pensar se é um relato autêntico ou uma invenção porque é como se ele estivesse contando uma historinha fica um texto meio estranho não verossímil e eles gritaram choraram e jejuaram até tarde por Saúl e por seu filho Jonathan pelo povo do Senhor e pela casa de Israel por terem caído a espada e aí você vai verificar uma questão importante porque a narrativa o tempo todo tenta convencer o leitor de que Davi merece o trono de que Saúl não merece mas como Saúl e Jonathan morreram no mesmo dia em batalha a reação de Davi é importante também para manter a legitimidade dele como rei ele não pode parecer feliz ele tem que fazer com que todo o povo se entristeça ele tem que parecer justo bom né compassivo com a morte mesmo que seja do seu adversário isso é importante para a imagem de Davi tá então Davi cantou essa lamentação por Saúl e por Jonathan então desde 1 Samuel 16 nós temos conhecimento do dom de Davi como tocador de líria e presumivelmente como cantor somente agora o ouvimos em ação como cantor poeta esse lamento grandiosamente ressonante em dicção épica arcaica marca um grande momento de transição na narrativa mais ampla quando a história de Davi e Saúl se torna história somente de Davi é também outra declaração pública de Davi que serve maravilhosamente a seus propósitos políticos que celebra seu rival morto ao mesmo tempo em que lamenta sua perda e assim atesta que Davi nunca poderia ter desejado a morte de Saúl então e toda toda essa lamentação de Davi vai servir para fins políticos sim para que ele seja reconhecido como um rei legítimo e a lamentação de Davi do sangue dos mortos da gordura dos guerreiros do arco de Jonathan não recuou e a espada de Saúl nunca se afastou vazia Saúl e Jonathan amados e queridos em sua vida e em sua morte não se separaram eram mais velozes do que as águias e mais fortes do que os leões o arco de Jonathan e a espada de Saúl após a imagem do implemento de defesa o escudo deixado de lado temos uma imagem retrospectiva dessas duas armas ofensivas destruindo o inimigo e eu quero recomendar aproveitar e recomendar a live que gravei essa semana no canal chamada masculinidades fálicas é o capítulo 6 da playlist Deus uma anatomia em que eu falo sobre o sentido de arco e espada como símbolos da hipersexualização masculinista nos textos tá não esqueça de conferir a live depois muito bem e em sua vida e em sua morte não se separaram essa é obviamente uma idealização extravagante por parte de quem escreveu esse texto já que pai e filho estavam quase separados e por duas vezes Saúl quase matou Jonathan e agora tem esse ideal de que em sua vida e sua morte não se separaram isso é realmente algo para tentar apagar um pouco a ideia da da complexidade da relação de Saúl e Jonathan e também colocar mais uma vez um ponto positivo para Davi que tinha esses bons olhos sobre Saúl segundo Samuel 4 4 Jonathan filho de Saúl tinha um filho coxo de 5 anos de idade quando chegou a notícia de Saúl e Jonathan diz Israel e sua ama o levou e fugiu e aconteceu que na pressa de fugir ele caiu e ficou aleijado e o seu nome era Mephibosete ou Mephiboshete né Boshete é vergonha em hebraico em hebraico seria Mephiboshete né então a observação é inserida aqui para deixar claro que após o assassinato de Ish Boshete não restará nenhum herdeiro adequado da casa de Saúl pois o único neto sobrevivente de Saúl é aleijado e aqui é interessante a questão dos nomes porque Ish Boshete é homem da vergonha o nome dele antes era Ish Baal homem de Baal e foi mudado o nome dele para Ish Boshete para homem de vergonha da mesma maneira que Mephibaal se torna Mephiboshete substitui o nome de Baal no nome dele para vergonha tá ou seja associa o nome deles ao culto politeísta então o redator está aqui trazendo uma nota de vergonha mesmo de marginalização dos descendentes de Saúl segundo Samuel 15 e 27 e o rei disse Azadok o sacerdote está vendo volte para a cidade em paz e aí mais seu filho e Jonathan filho de Abiatar seus dois filhos com você quando chega em segundo Samuel 15 nós temos uma outra personagem chamada Jonathan e nós descobrimos que o filho do sacerdote Abiatar se chama Jonathan nós temos mais uma figura ligada à linhagem sacerdotal lembra que a primeira menção de um Jonathan na Bíblia Hebraica é uma linhagem sacerdotal neto de Moisés e nós vamos ver isso é um levita Jonathan lá em Juízes foi a primeira referência que vimos aqui e agora nós temos um outro Jonathan que é filho do sacerdote Abiatar próxima referência e quero só reforçar isso aqui é mais uma é mais uma ideia mais um argumento de que esse nome se refere a uma criança destinada a ser sacrificada para Javé tá porque nós estamos vendo que figuras filhos de líderes ou filhos de sacerdotes tem esse nome e por isso podem ser figuras que são consagradas a Javé ou de alguma maneira até destinadas a serem sacrificadas tá deixa eu só ver e segundo Samuel 15 36 olhem ali com eles estão seus dois filhos a Emaz que é de Zadok então você tem um filho da linhagem sacerdotal de Zadok e Jonathan que é de Abiatar Jonathan então é de uma linhagem mais popular né não tão ligada ao culto centralizado pode estar envolvido em culto politeísta e Zadok é um culto centralizado a Javé tá bem nós temos nós temos agora segundo Samuel 17 de 17 Jonathan e Emaz os dois filhos dos dois sacerdotes estavam em El Roguel e a escrava ia informá-los e eles iam informar o rei Davi pois não podiam ser vistos entrando na cidade vemos então os dois filhos dos dois sacerdotes agindo como espiões para Davi e os servos de Absalão agora segundo Samuel 17 20 foram ter com a mulher da casa e eles disseram onde estão Emaz e Jonathan e ela lhes disse eles passaram pelo reservatório de água e eles procuraram e não encontraram nada e voltaram para Jerusalém e aí nós temos a questão a crise entre Davi e seu filho Absalão e quem estava ajudando Davi eram os dois filhos dos sacerdotes tá segundo Samuel 21 14 e enterraram os ossos de Saul e Jonathan seu filho no território de Benjamim em Zela no túmulo de Kis seu pai e fizeram tudo que o rei havia ordenado e Deus concedeu o pedido da terra então veja que Davi está novamente realizando um desejo da família de Saul de enterrar adequadamente naquela terra que é devida a eles e isso vai promover a fama de Davi tá então deve-se observar que o fim da fome nesse caso na narrativa aqui não veio com a morte em sacrifício dos sete da casa de Saul Davi vai matar sim sete pessoas da casa de Saul mas segundo a narrativa o fim da fome vem somente depois que todos eles juntamente com o próprio Saúl Jonathan recebem um sepultamento adequado num lugar próprio pra isso e nessa estranha história Davi é visto entregando os descendentes sobreviventes de Saul para serem mortos então aqui há um sacrifício humano de sete pessoas da casa de Saul para que a fome na terra acabe mas também então esses sacrifícios são justificados para o bem urgente da nação e após ele prestar um respeito posto uma linhagem de Saul então é algo que que vai além da nossa própria compreensão cultural tá por isso eu recomendo a playlist sacrifícios humanos para aprofundar esse entendimento é possível que essa história reflita uma tradição narrativa alternativa mais politicamente complexa da história de Davi propriamente dita por meio da qual Davi é exonerado do que pode muito bem ter sido uma acusação generalizada de que ele deliberadamente eliminou todos os herdeiros de Saul com exceção de Mefibosete então nessa narrativa pode conter sim resquícios de fatos de que Davi só chegou a liderança por ter sacrificado todos os herdeiros de Saul 1 Reis 1 42 também cita o nome ele ainda estava falando quando eis que chegou Jonathan filho de Abiatar o filho do sacerdote e da Adonias disse venha pois você é o homem valente e deve trazer boas novas você vai ver que a linhagem sacerdotal continua a serviço do filho de Davi Adonias a primeira palavra de Jonathan ai de mim mostra como Adonias estava enganado ele não é tão valente assim e em seguida nós temos 1 Reis 1 43 e Jonathan respondeu e disse Adonias infelizmente o rei Davi nosso senhor Davi nosso senhor fez Salomão rei e você vai ver então no embate da competição entre os filhos de Davi pelo trono entre Salomão e Adonias que Jonathan vai estar tomando uma posição específica ao lado de Adonias então Jonathan começa com as más notícias depois detalha circunstâncias para torná-las ainda piores ele imediatamente identifica Davi como nosso senhor admitindo afinal de contas Davi mantém a autoridade de um monarca para determinar seu sucessor então em última instância esse Jonathan filho do sacerdote Abiatar ele responde a Davi a primeira crônica 2.33 e agora quando a gente chega nos textos de crônicas Esdras e Neemias esses textos são do período Asmoneu o período lá posterior dos Macabeus tá eu trato do texto de crônicas Esdras e Neemias no curso Esdras e Neemias monoculturas de destruição a parte da época e de por que esses textos acabam citando Davi e essas figuras em torno dele porque no período pós-exílico lá no período Asmoneu não há mais monarquia então qual a justificativa para essa ideologia de Davi aqui nos textos isso eu vou tratar no curso Esdras e Neemias tá bem primeira crônica 2.33 vai citar e os filhos de Jonathan Pelé Guizaza foram os filhos de Jerameel então vão citar especificamente as genealogias das linhagens importantes primeira crônica 10.2 e os filisteus seguiram Saúl e seus filhos e os filisteus feriram Jonathan Abinadab Malquisua filho de Saúl filhos de Saúl então você vai ter o relato da morte de Saúl e seus filhos em campo de batalha pelos filisteus e os filhos primeira crônica 11.34 e os filhos de Hashem o Guizonita Jonathan filho de Ságio Hararita e aí nós temos outro Jonathan né numa linhagem específica pra você ver que esse nome também ocorria em outras personagens não desenvolvidas nos textos bíblicos primeira crônica 27.32 e Jonathan tio de Davi olha que tem um outro Jonathan aqui que era da família de Davi era conselheiro homem prespicaz e escriba ele e Jeiel filho de Racmone estavam com os filhos do rei então nós temos um outro Jonathan aqui na família de Davi segundo a crônica 17.8 e com eles estavam os levitas Semaías Netaías Zebadias Azael Semiramote Jonathan Adonias Tobias Tobadonias e os levitas e com eles Elisamas Jorão e os sacerdotes e é importante porque crônicas vai trazer as linhagens importantes para a ideologia Asmoneia em Esdras 8.6 vai citar um Jonathan também dos filhos de Adin Ebed filho de Jonathan então vai haver uma linhagem importante em Esdras 8 em Esdras 10 vai ter uma nova citação Jonathan filho de Azael e Jazias filho de Tikvah se levantaram para isso e Mesulão e Sebatá e os levitas ajudaram então figuras importantes para a ideologia sacerdotal em torno de Esdras especificamente Neemias 12.11 de Oiada Jerô Jonathan e Jonathan Jadua outra linhagem importante em Neemias Neemias 12.14 Melikur Jonathan de Shebaniá José e Neemias 12.35 e dos filhos dos sacerdotes com trobetas Zacarias filho de Jonathan filho de Semaías filho de Matanias filho de Mecaías filho de Zacur filho de Azaf nós temos aqui uma linhagem sacerdotal levítica com mais um Jonathan nessa linhagem tá então veja que esse nome ele vai configurar em linhagens importantes sacerdotais levíticas de lideranças tá porque é um nome específico de alguém consagrado a Javé e pode sim se referir também a uma criança sacrificada agora para finalizar eu só queria abordar rapidamente a relação de Davi e Jonathan a partir do que se pode afirmar sobre o texto hebraico eu não vou entrar em especulação eu vou falar somente o que pode ser entendido do texto hebraico a história de Davi e Jonathan recebeu considerável atenção acadêmica nos últimos anos situado nos dois livros de Samuel este é o único texto na Bíblia hebraica retratando o amor entre dois homens não relacionados pelo parentesco entre si ela se desenrola em meio a ascensão ao estrelato político de Davi o menino pastor de Belém contra todas as probabilidades ele é selecionado pelo profeta Samuel para se tornar o sucessor do rei Saul cuja residência é em Guibear de Benjamim e você pode depois conferir as referências que estão aqui na tela tá lembrando que você pode adquirir o curso Saúl e Usurupador Davi para ter muito mais materiais relacionados e fundamentação teórica para mais aprofundamentos tá bem em narrativas desconexas que demonstram a variedade de redatores nós vamos se você fizer uma análise isso nós vemos no curso do Saúl e Usurupador Davi que há evidências no próprio texto de que não há um só redator do texto há vários redatores que juntaram os textos Davi se torna imensamente popular as pessoas comuns o amam incluindo os cortesãos de Saúl o próprio Saúl e seu filho Jonathan a filha de Saúl Mikau se apaixona por Davi e tem permissão para se casar com ele refletindo uma estratégia política para tomar o trono então você tem o amor a Davi é também uma legitimação dele para o trono focando especificamente na história de Davi e Jonathan trata-se de uma relação complexa que envolve questões de lealdade pessoal compromisso garantia de poder político e sucessão ao trono não há pelos termos hebraicos utilizados na narrativa nenhuma possibilidade de se afirmar que se tratava de uma relação que envolvesse performance sexual não há nada no texto hebraico que indique performance sexual ok o pacto deles pode ser profundamente pessoal mas ainda assim é um pacto político a linguagem do amor no texto hebraico é típico dos tratados de aliança no antigo sudoeste asiático não há nada inerentemente homossexual na forma como Jonathan e Davi interagem incluindo a emocionante cena de despedida em que eles se beijam isso não significa relação homoafetiva essa atitude aparece em inúmeros tratados da antiguidade sem conotação sexual alguma interpretar outra cultura outra época e outra localidade por meio de nosso próprio imaginário é um grande equívoco como os estudos antropológicos e culturais ensinam leitores modernos podem ser condicionados a ver o homoerotismo na história de forma mais facilmente do que os antigos um lembrete do processo massivo de sexualização que ocorreu no mundo ocidental durante o século 19 e o século 20 nesse contexto Theodore Jennings aponta que a profunda diferença entre a forma como quais como as quais as relações homoeróticas eram retratadas na antiguidade e suas representações no final do período moderno então há diferentes maneiras de se retratar as realidades então a gente não pode interpretar textos antigos como se eles estivessem se referindo às mesmas coisas no nosso contexto então para os redatores é importantíssimo enfatizar que Jonathan considerava a vida de Davi como a sua própria vida assim abrindo mão de seu direito ao trono o trono de seu pai favorecendo o mito da dinastia davídica então o redator do texto vai utilizar Jonathan para isso e também eu vou falar sobre esse mito da dinastia davídica no curso de Esdras e Neemias aqueles que se dizem exegetas dizem conhecer os textos e termos hebraicos antigos e seu sentido no contexto da antiguidade e ainda assim insistem em projetar para dentro dessas narrativas o conceito de relação homoafetiva além de fundamentar-se em desonestidade intelectual apenas repetem o padrão de manipulação dos textos bíblicos para seus objetivos ideológicos como fazem os fundamentalistas então progressistas que usam o texto de David Jonathan para defender que se trata de uma relação homoafetiva estão agindo da mesma forma que os fundamentalistas enfiando no texto o que não está lá ok e aqui eu vou projetar as referências bibliográficas principais que eu utilizei para essa pesquisa e que você pode dar pausa e verificar pesquisar por si as fontes colocando nas suas redes de busca para verificar as informações e ter todo o embasamento necessário tá então aqui fica a aula que você solicitou né se contratou e eu espero que atenda suas necessidades seus questionamentos e vou colocar no drive então a pesquisa sobre o verbo Natan já que o nome Jonathan é Ya Natan Javé Natan né Javé e o verbo Natan então toda essa pesquisa que eu fiz nas referências do verbo Natan todas as ocorrências desse verbo na Bíblia Hebraica eu vou colocar no drive aqui junto para que você acesse e tenha a sua própria pesquisa para ser feita tá bem então muito obrigada pela confiança em meu trabalho por ter solicitado esse serviço seja muito bem-vindo adquirir os cursos e aproveite as playlists lá no meu canal um grande abraço e até a próxima e até a próxima